No encontro com as artes performativas, que é o caso deste projeto, a técnica de composição em tempo real é uma ferramenta de tomada de decisão no sentido da construção e da edificação coletiva. É uma técnica que também se edifica na relação entre escrita e leitura e também na deambulação entre a tua função enquanto performer e a tua função enquanto espectador. E, portanto, primeiro há que ler para depois escrever. Quer dizer, primeiro tens que ativar o teu olhar enquanto espectador e fazer a pergunta o que é isto e depois, quando souberes o que é isto, escrever. Portanto, é uma técnica que ultrapassa muito a questão da improvisação, não é? Vai muito para além da questão da improvisação, mas de uma forma simplista, muito simplista, podemos dizer que é uma técnica de improvisação no sentido em que nós não temos um guião pré-definido e, portanto, não sabemos o que é que vai acontecer. E, portanto, nós estamos todos reunidos e alguém faz um primeiro gesto. Alguém faz um primeiro gesto. E depois nós todos temos que olhar para esse primeiro gesto e fazer a pergunta o que é isto, ou seja, ativar o nosso olhar de espectador. Não é isto no sentido interpretativo, é o que é isto no sentido do que é que a coisa tem, o que é que o acontecimento tem. Depois de fazermos essa identificação do que é que a coisa tem, elaboramos possibilidades de relação com a coisa, com o acontecimento. Então, se tem isto, eu posso fazer isto. Se tem aquilo, eu posso fazer aquilo outro. E depois temos que elaborar critérios de seleção dessas várias possibilidades que elaboramos e fazer a escolha da nossa ação. Então, fazemos um segundo gesto. Esse segundo gesto ativa a relação com o primeiro. Depois do segundo gesto é fazer exatamente a mesma coisa. E depois dá-se um terceiro gesto que confirma a relação da relação. Portanto, é uma espécie de jogo em que assumes três posições. A primeira sugere, a segunda ativa e a terceira confirma. E então, a camarada me disse que está falando com uma rubia que é Karateca, campeona de Karate de seu país. E a que trabalha comigo, a cocinera, leva um cuchillo assim e também é rubia. E... Havia outra rubia. Não, 1,90. Ah, e... Depois da confirmação, nós temos um plano comum. Portanto, já o grupo sabe do que se trata. E nessa altura, quando temos o plano comum, ou seja, que é a zona mais bonita deste trabalho, digamos assim, em que toda a gente já sabe do que é que se trata, trata-se, passa o plenagem, trata-se de viver, viver a coisa. Portanto, viver a coisa coletivamente. E nesse momento é o momento, se quiseres, da realização da utopia, não é? Da utopia de como é que nós podemos estar todos, sem saber, não é? Não controlando o futuro, sem vindo com ideias pré-concebidas ou com dogmas, ou seja o que for, não é? Como é que nós podemos estar aqui, partilhar um momento, um espaço-tempo, em que falamos a mesma língua e conseguimos estar juntos, não é? Pronto, então, o momento da vivência desse plano comum é o momento da vivência da utopia, se quisermos olhar também para a técnica do ponto de vista mais político, digamos assim. Resistir, desistir, insistir, repetir. Resistir, permanecer, esperar, parar, reiniciar. Resistir, existir. Portanto, foi uma técnica que permitiu o entendimento da porosidade das fronteiras e, portanto, confiar que todos os elementos estarão sempre lá, não é? Que não é possível que eles não estejam, não é? E também, já agora, só para finalizar, outra relação com o tempo. Acho que essa é uma questão fundamental também. De uma relação justa com o tempo das coisas, com o desaceleramento, com o dizer não ao tempo dinâmico, rítmico, o tempo maquinal, ou o tempo do espetáculo, ou o tempo industrial, ou o tempo comercial, não é? E teres uma relação mais com o teu tempo biológico, por um lado, se for a relação com o teu próprio corpo, mas também o tempo do acontecimento, não é? É o acontecimento que dito ao tempo e não és tu que impões um tempo à coisa, não é? E essa relação com o tempo e também ter confiança, não é? Nesse tempo mais longo, mais demorado, menos espetacular, não é? Também acho que é outra, uma consequência do trabalho nesta metodologia. Em 1992, se celebra o quinto centenário da Conquista da América. Em 1994, so cosé é a violência, mentre guardo as imagens na televisão do Mastafrio e Rwanda. Pianco. Em 2014, conheço a Giulia, Angela e a Cláudia. Em 2014, conheço a Giulia, a Cláudia e a Giulia. Em 2014, uma mulher lhe dispararam três tíos a a presidenta da licitação de León, e ela mataram. Em 2015, foi um dos. Em 2009, não é? Casi a vez, vinha a mãos e Michael Jackson. Em 2014, moria. Em 2019, mori. Música Library Música Música Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto